As notícias do Oeste, direto da TV Ponta Negra de Mossoró, desce o neve. Bom dia, Paulo. A quarta delegacia do Serviço Militar de Mossoró está realizando uma intensa fiscalização de materiais sujeitos ao controle do Exército Brasileiro, como armas de fogo, munições e explosivos. É que na região está havendo uma incidência muito grande de pessoas não só portando, como também comercializando estes materiais de forma clandestina. Em olho d'água do Borges, manifestantes conseguiram impedir que caminhões-pipa retirassem água do poço Cacimba da Fazenda, que serve ao município. A população ficou irritada com os proprietários de caminhões que estavam vendendo a água. E o Banco de Olhos de Mossoró não está deixando os interessados em transplantes de córneas esperarem por muito tempo a oportunidade de voltar a ver. A reportagem é de Cid Campos. Santa Luzia é a padroeira de Mossoró. A santa é conhecida como a protetora dos olhos, essa parte tão importante e delicada da anatomia humana. Eles podem ser verdes, azuis, castanhos, não importa a cor. Um dia, mais cedo ou mais tarde, os problemas com a visão aparecem. E quando o problema é muito sério, tem que se recorrer às cirurgias. Aí nasce a necessidade de se encontrar um doador. Em Mossoró existe o Banco de Olhos, que funciona provisoriamente em uma sala do Hospital da Polícia Militar e não recebe nenhuma ajuda por parte do poder público. O Banco de Olhos conta com postos volantes de recepção para quem quiser fazer doações voluntárias. Um outro objetivo do Banco de Olhos é conscientizar a população da importância de fazer a doação dos olhos e que já é possível se fazer também o transplante aqui em Mossoró. Desde a sua fundação até hoje, o Banco de Olhos de Mossoró realizou sete transplantes de córnea. Dona Rita Florencio de Mesquita foi uma das pacientes transplantadas. Ela implantou uma córnea, fez raspagem e voltou a encarar a vida com mais alegria. Me considero boa quase, né? Não estou boa porque eu ainda estou em recuperação, mas acredito que vou me recuperar totalmente. O Banco de Olhos de Mossoró foi criado por iniciativa do médico oftalmologista Francisco Fernandes Aécio Dias. As pessoas que vejam junto a seus olhos, o processo é muito simples, é só uma carteirinha que tem na sede do Banco de Olhos, na sala da polícia, a pessoa simplesmente preenche uma carteirinha, fica com a segunda via da carteira, né? E fica outra via lá no Banco de Olhos, também foi distribuído carteiras em todas as áudias da cidade, em algumas farmácias, algumas farmácias tem as carteirinhas para quem quiser preencher. Um detalhe importante, da consulta médica ao transplante não será necessário desembolso de qualquer quantia pelo paciente. Nós voltamos a Natal, a TV Ponta Negra, Paulo Tarcísio. Obrigado, Décio.